O que é o aluguel do aluguel? Você poderia, inclusive, aqui, ó, pegar esses valores aqui, né, e ver quanto é que dá 7%, subtrair para dar isso aqui, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma porcentagem em forma de problema, então eu sugiro que você resolva isso por meio de regra de 3, e a regra é clara. Você vai pegar 100% e vai igualar ao total ou ao valor inicial. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o valor inicial e valor final, certo? Qual é o valor inicial? O valor que era sem o desconto. Qual é o valor final? O valor que passou a ser com o desconto. Esse 744 é o valor que era ou o valor que é? Tá falando que pagou aqui, então, é o final. É o valor que é com o desconto. Ele quer saber, então, para igualar a 100 aqui, ó, qual é o valor que era? Eu não sei. Mas eu sei que 744 reais era o valor com 7% de desconto. Então, vamos lá. Se o valor era de 100% e recebeu um desconto de 7%, diga para mim, então, qual é a porcentagem que você pagou? 93%. Diga para mim qual foi o valor em reais que você pagou? 744. Então, 744 equivale a 93%. Por que, gente? Porque é a porcentagem menos o desconto aqui. Certinho? Multiplicando o cruzado, 93 vezes X dá 93X. 744 vezes 100 é 744 com dois zeros. O que vai acontecer aqui agora com esses 93 que está multiplicando X? Vem aqui para baixo, dividindo. 74.400 dividido por 93 vai dar 800. Isso significa dizer que o valor sem o desconto era de 800 reais. Qual é o valor correto aqui? Está aqui, ó. Opção de 800 reais. Vamos para a próxima? Vamos lá. 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 Obrigado.